E se a gente pudesse saber qual o momento exato em que o futuro começa? E se nós pudéssemos construí-lo com olhos firmes no triunfo? Para quem nasceu com sangue azul, só existe um lugar, a glória. Se cada um se doar um pouquinho, a recompensa virá. Se cada um se doar um pouquinho, a glória.